Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Já quero começar pedindo o teu apoio. Inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos, dê um gostei, acione o sininho. Vamos lá! Vamos lá, meu querido e minha querida. O Ministério da Educação é o braço do governo responsável pela elaboração e execução do Plano Nacional de Educação, PNE. Todo o sistema educacional brasileiro, desde a educação infantil até o ensino superior, é organizado, é de responsabilidade do Ministério da Educação. Então é uma pasta importantíssima. De todas, de todos os ministérios, o da educação é o maior, tem uma verba enorme, porque tem uma grande, grandiosa responsabilidade. O sistema inteiro de educação pública está sob a responsabilidade deste Ministério. Então é claro que uma pessoa, um ministro ou ministra escolhido para dirigir essa pasta, precisa ser responsável, precisa ser democrata, saber ouvir, saber falar, saber debater. Mas esse ministro, vai em Traube, Abraham, vai em Traube, não tem nenhum perfil para o Ministério da Educação. Porque é um ministério que precisa, repito, ter uma pessoa séria, ética, democrática, justa, que saiba ouvir, e ele não sabe nada disso. Hoje, de ontem para hoje, o Weidraub curtiu um post fascista. Olha, eu vou repetir, o ministro da Educação do Brasil curtiu um post fascista no Twitter. É inimaginável. Alguém foi lá, no Twitter, colocou aquelas, como é que a gente chama, aqueles tacos de beisebol, revestidos de arame farpado, a foto está aí na capa do nosso vídeo de hoje, escreveu a frase, pedindo a UNE voltar ao MEC com Madernas, que há docinhos para eles. Foi publicado no Twitter. O Weidraub foi lá, curtiu, dando cartão verde, liberando, para que as ameaças se concretizem. Depois, alguém é assassinado, jovem ou vários jovens, e ele vai tirar o dele da reta, como diz o poeta. É o irresponsável, que nunca deveria estar à frente do Ministério da Educação. A postura do ministro revela, novamente, a face autoritária do governo Bolsonaro, com a pretensão de esvaziar mobilizações estudantis. Com isso, ele acha que vai esvaziar a mobilização do dia 13? Está muito enganado. Curtir esse post absurdo, fascista, violento, que prega a violência, que defende a violência, ele não vai esvaziar, de forma nenhuma, a mobilização do dia 13. Ao contrário, ele catapultou, ele incentivou a nossa juventude, junto com os trabalhadores e trabalhadoras, a irem às ruas. Pode ter certeza disso. Weintraub dirige o Ministério da Educação, é bom lembrar disso. O cara que não tem condições nenhuma de dirigir uma pasta dessas. Mas as atitudes de Weintraub combinam com o governo que ele faz parte. Porque é um governo fascista. Sou eu que digo isso? Não. Se você pegar a definição de fascismo, nazifascismo, você vai ver que o que esse cara fez, o que o Bolsonaro vem dizendo e fazendo, são características políticas típicas de governos fascistas. A União Nacional de Estudantes do Brasil repudiou e disse que vai tomar as providências. Iago Botalvão, estudante de Economia da Universidade de São Paulo, que é o novo presidente, disse que é gravíssimo e que vai denunciar o Weintraub. É muito importante que você debata lá no canal Sem Xingamentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.